Estamos no problema 17. Qual das seguintes opções descreve melhor os triângulos abaixo? Querem saber se são semelhantes ou congruentes, ou algo do género? Pensemos um pouco. Dizem-nos que este é um ângulo de 60 graus e este é um ângulo de 90 graus. Este quadradinho indica-nos que se trata de um ângulo de 90 graus. A soma dos ângulos de um triângulo tem de dar 180. Se este é de 90 e este é de 60, a soma de ambos é 150. Isso implica que este seja 180 menos 150. Ou seja, tem de ser um ângulo de 30 graus. Este ângulo tem de ter 30 graus. Muito bem, agora vamos a este. Este ângulo é de 30 e este é de 90. Seguindo a mesma lógica, este tem de ser de 60, porque a soma tem de dar 180. Já percebemos que todos os ângulos de ambos os triângulos são congruentes. As amplitudes são iguais. Assim sendo, já sabemos que são triângulos semelhantes. Triângulos semelhantes. Se são triângulos semelhantes, também sabemos que as razões de todos os lados são iguais. Se víssemos o olho nu, diríamos, o lado oposto ao do ângulo reto, estes são lados correspondentes, as razões são iguais. Mas, como vemos aqui, dão-nos o comprimento, a hipótese de adiamos os triângulos é 8. Portanto, a razão é de 1 para 1. E quando a razão dos lados é de 1 para 1, os lados são congruentes. Basta sabermos apenas um dos lados. Podemos calcular os outros usando... Bom, podemos recorrer à trigonometria ou algo do género, mas não vamos por aí. Mas em geometria aprendemos que se duas coisas forem semelhantes e dois lados correspondentes forem congruentes, então as formas são congruentes. Portanto, estes triângulos são simultaneamente semelhantes e congruentes. Triângulos simultaneamente semelhantes e congruentes. Semelhantes e congruentes. É a linha A. Problema 18. Problema 18. Vou cortar e copiar. Muito bem. Qual das seguintes afirmações tem de ser verdadeira? Se o triângulo GHI for semelhante, quando escreve uma ondinha assim, sem... Se aparecer isto significa congruente. Se aparecer isto apenas significa semelhante. Qual das seguintes afirmações tem de ser verdadeira se o triângulo GHI for semelhante ao triângulo JKL? Mesmo sem conhecermos as opções, isto significa que as razões dos lados são iguais e que todos os ângulos também são iguais. Vejamos que alternativas nos dão. Os dois triângulos têm de ser escalenos? Não. Podemos ter dois triângulos isósceles semelhantes ou equiláteros. Esta está errada. Os dois triângulos têm de ter precisamente um ângulo agudo. Os dois triângulos têm de ter precisamente um ângulo agudo. Têm de ter exatamente um ângulo agudo. Não. Podem ter dois ângulos agudos. Ou até três. Aliás, pela forma como estão desenhados, aqui todos os ângulos são agudos. Nenhum destes ângulos é maior do que 90 graus. Portanto, também não está certa. Algumas destas afirmações são tão disparatadas que é difícil entendê-las. A linha C. Um lado de um dos triângulos tem de ser paralelo a um lado do outro. Não me interessa a orientação dos triângulos. Um lado de um dos triângulos tem de ser... Não me interessa a orientação dos triângulos. Os lados correspondentes dos dois triângulos têm de ser proporcionais. Sim, essa é uma das propriedades de uma semelhança. Os lados correspondentes são proporcionais. A resposta certa é a linha D. Isto é quase o mesmo que perguntar se sabemos a definição de triângulo semelhante. Pergunta 19. Pergunta 19. Vou apagar isto. Muito bem. Já copiei. Agora é só clara. Na figura abaixo, a C é congruente com DF. Muito bem. Quer dizer que são iguais. A C e DF são congruentes. E o ângulo A é congruente com o ângulo D. E o ângulo A é congruente com o ângulo D. Muito bem. Este é o ângulo D e este é o ângulo A. E essa é a informação que nos dão. Que informação adicional seria suficiente para provar que o triângulo ABC é congruente com o DEF? Dão-nos um lado e um ângulo. Se nos dessem mais um lado, se nos dissessem que DE é congruente com AB, seria bom. Se nos dissessem este ângulo, se nos dissessem que o ângulo F é congruente com o ângulo C, também seria bom. Vamos ver que opções nos apresentam. AB é congruente com DE. Sim, boa. Se AB é congruente com DE, estamos perante triângulos congruentes. E o teorema a usar é o da congruência de lado-ângulo-lado. Portanto, diríamos, por L a L, pelo critério lado-ângulo-lado, sei que estes dois triângulos são congruentes. AB é congruente com DE. Vamos ver outras opções, para termos a certeza de que não nos escapou nada. AB é congruente com BC. AB é congruente com BC. Tudo bem, mas isso não nos diz nada acerca da relação entre AB e DE. Portanto, é uma afirmação inútil. BC é congruente com EF. BC é congruente com EF. Mais uma vez, não estou a perceber muito bem onde querem chegar. Se BC fosse congruente com EF, se isto fosse verdade, se BC fosse congruente com EF, deixem pensar. Poderei desenhar este triângulo de modo a que não sejam congruentes? É que este ângulo limita-me, certo? Sabemos que não posso desenhar esta reta. A reta FE neste sentido, se o fizesse, DE teria de ser assim. E este ângulo não seria como nos dizem que é. Estou a tentar pensar. Acho que isto bastaria. Bastaria se nos dissessem que este lado é congruente com este. Acho que é fácil provar, através da trigonometria, que estes dois triângulos têm lados iguais. Seja como for, não me vou chatear com isto. Vejamos a linha D. BC é congruente com DE. BC é congruente com DE. Nem sequer são lados correspondentes. Portanto, é completamente inútil. Ainda assim, estou convencido que esta linha também bastaria para provar... Mas estou um pouco... Não quero ofender as pessoas que fizeram estes exercícios. Mas estou um pouco desiludido com algumas destas perguntas. Porque me parece que não testo a intuição. Mas sim, se conhecemos as definições de alguns destes termos geométricos. E se sabemos de cor, lado-ângulo-lado, ângulo-lado-ângulo e coisas de género. A verdade é que vão acabar por esquecer estas definições para aí 3 horas depois de fazerem o teste. Por isso é inútil. O que é útil é saberem algo que vos permita perceber os triângulos. E será útil nos exames nacionais e quando estudarem trigonometria. E aproveito para vos dizer um segredo. Nunca mais vão voltar a usar os critérios ALA ou LAL. Ou qualquer outro deste género, nas vossas carreiras matemáticas. Nas aulas de geometria de nono ou décimo ano, será a última vez em que falarão nisto. Por isso, aborrece-me que vos obriguem a memorizar estes teoremas e tudo isso. Até mesmo algumas destas notações deixam de ser usadas. Mesmo que façam doutoramento em matemática. Só voltarão a falar nisto se vierem ser professores de matemática. Quando der em geometria. Mas é bom. É importante saber fazer isto. Mais que não seja para ultrapassarem alguns obstáculos que a sociedade nos impõe. Bom, problema 20. Não queremos que haja alguém a receber um ordenado mais alto só por saber dizer LAL ou ALA. Passemos ao problema 20. Sabemos que AB e CD se interceptam no ponto E. AB e CD se interceptam no ponto E. Sabendo que AB e CD se interceptam no ponto E, muito bem. Além disso, sabemos que o ângulo 1 é congruente com o ângulo 2. O ângulo 1, este e este são iguais. Parecem ângulos alternos internos, se esta reta for paralela. Na verdade, acho que isto basta para provar que esta reta paralela é esta, certo? Que estas duas são paralelas. Porque, se considerarmos esta reta como uma secante, se considerarmos DC uma secante, vemos que é uma secante estas duas retas. E, uma vez que os ângulos alternos internos são iguais ou são congruentes, sabemos que as retas são paralelas. Bom, mas não sei se isto tem alguma utilidade. Qual é a pergunta que nos fazem? Que teorema ou critério pode ser usado para provar que AED é semelhante a BEC? Bom, vejamos. Nem precisava dizer que estas retas são paralelas. Se soubermos que, o que nos dizem, interceptam-se no ponto E, o ângulo 1 é congruente. Em primeiro lugar, sabemos que os ângulos 3 e 4 são congruentes, uma vez que são ângulos opostos. Não gosto de lhes chamar verticalmente opostos, porque estes, por exemplo, não estão na vertical, estão lado a lado. Porém, são opostos. Estes dois ângulos são iguais. Se estes dois ângulos, desculpa, 1 e 2 são iguais, 3 e 4 também. Se conhecermos dois dos ângulos de um triângulo, também conhecemos o terceiro. Este ângulo e este também têm de ser iguais. Mas, de uma forma geral, se soubermos que dois ângulos de um triângulo são iguais, o terceiro também terá de ser. É isso que nos prova que estes triângulos são semelhantes. Então, podemos usar o critério ângulo-ângulo. Se dois ângulos são iguais a outros dois ângulos, estaremos perante triângulos semelhantes. Bom, fiquei sem tempo. Até ao próximo vídeo.